Mas ela me mandou, gente. Me mandou o quê? Os perfumes. Que vai revolver. Puzzi by Anitta. Olha que chique, gente. Se o cheiro da caixa tá assim, imagina o cheiro que vai ficar. Oi, gatinhas maravilhosas da minha internet. Eu sou a Mendi, hoje eu tô com uma vibe meio Eliana. Eliana da época da SBT, entendeu? Cinco patinhos, não é da Xuxa. Pera aí, gente. Mas, gente, hoje estamos falando sobre programas infantis. Estamos falando sobre o quê? Roupas. Pois é, a gente tem notado o quê que vocês estão gostando, o quê que vocês não estão gostando aqui neste canal. O quê que tá ganhando, Marcelo? Roupa. Roupas, comprinhas e tudo mais. Então se preparem que a partir de agora, sei lá, que vai ter uma transformação, tá, gata? A gente tem um monte de recebido. Recebidos polêmicos, recebidos polêmicos. A gente tem o perfume de Pepeca, de Fiofó, da Anitta, que é maravilhoso. Tem os dois, né? É, se quiser botar, bota o chiquizando, brincadeira, né, gente? Eu não sei porque eu vou ler as instruções que eu ainda não vi. Recebi um monte de roupa também da Decathlon. Recebi um monte de coisa e fiz umas compras maravilhosas que eu quero mostrar pra vocês. Então assim, ó, se liga que esse aqui é o quadro das comprinhas e recebidos da Mandy. Ah, e Marcelo, gostou? Gostei. Vida de blogueira é assim, gente. Ai, isso é difícil, né? Se inscreve no canal, deixa like, comenta bastante e compartilha pra ajudar essa doida. Vamos começar? O maior recebido de roupas que eu já recebi até hoje. Da Decathlon. Olha que legal, gente. Eles viram que eu tava começando a me exercitar lá pelo meu Instagram, até se você não segue, segue agora. E me mandaram o quê? Duas caixas. Olha isso aqui, gente. Caramba, né? Decathlon, I love you. Isso aqui não é público, tá, gente? É recebido. Bem que podia ser, Decathlon, se quiser uma modelo. Estou aqui. São roupas da linha Game, Butterfly e Perfect Girl Fitness da Domius. Olha os nomes de roupa. Isso aqui é uma caixa. Uma caixa. Óbvio que eu não vou experimentar todas aqui, porque senão a gente ia ter um vídeo de 40 minutos, porque são muitas roupas. Mas eu vou deixar rolando aqui do lado alguns looks dos favoritos, pra vocês verem a qualidade. Porque normalmente a gente mostra roupinhas de recebidinhos da China e tudo mais. A qualidade é boa? É boa. Mas olha só, gente. Isso aqui é da Decathlon. A gente sente, né, Marcelo? A diferença, né? A diferença, gente. Isso aqui pra te malhar é tudo. Por causa que o negócio realmente é muito pensado pro nosso corpinho. Olha que lindo. Me mandaram no meu tamanho certo, gente. Tamanho G42. Olha esse aqui. Olha esse conjuntinho. Gente, estou apaixonada. Eu vou virar aquelas minas que não usam mais roupas sem ser roupa de academia. De tanta roupa de academia que eu tenho hoje. Eu adorei esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Tão fofinho esse conjunto branco. Olha, gente. Shortinho esse aqui, ó. Pra as que não gostam de coisa tão colada, também temos, né? Temos. Porque tem amiga minha que não gosta de coisa tão colada. Eu gosto. Mas... Olha que tudo. Tudo. E daí veio, ó. Outra opressão. Tá vendo? Opressão. Olha isso, gente. Isso adapta ao corpo. Eu adorei. Olha... Não, esse daqui, gente. Vocês estão vendo aqui do lado como é que ficou no meu peito, né? Bafo, bafo, bafo. Nem sei se ficou bafo, mas só de saber que é assim eu já vou saber que é bom. Olha que lindo. Isso aqui dá pra usar com jeans também. E pra ir pra balada, dá, Marcelo? Dá. Ou eu vou estar causando demais. Não sei. Mas eu amei. É roupa que não para mais. Olha esse daqui. Eu amei. Eu não sei qual. Eu gostei mais. Tudo tamanho G, tamanho 42. Olha, esse aqui eu já senti... Só de pegar a gente sente que não vai machucar o ombro, nem os peitos, nem aqui do lado. Dá pra gente comparar com os vídeos que eu já fiz de roupas, às vezes, da Wish, que é aquele site podre. Então, que já veio, né, Marcelo? Esse aqui, olha. Belizinho. Eu dei uma calça. Tô apaixonada. Uma regatita. Gatita. Né? Eu tô preparada. Vou virar musa fitness. E outra calça. Nossa, você é louca, hein? Essa é louca. Eu adorei os detalhes aqui da perna. Tá vendo? Que linda, né? E agora tem a outra caixa, gente. Que esse aqui é a roupa, eu acho que um pouco mais babado. Olha. Marcelo só tá assim, meu Deus, quanta roupa. Claro que eu não vou usar tudo, né? Alguma delas eu vou doar pra minha irmã, pra algumas conhecidas, porque é muita roupa pra pouca menina. Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui é o meu favorito. Eu amo coisa verde limão. Não, Marcelo, olha esse conjunto. Limão. Olha esse conjunto, gatuchas. Nossa, gente. Fiquei perfeita, não fiquei? Bafo, hein? Vem até um negocinho pra treinar minhas pernas. Olha aí, esse stick. É o recebido. Então assim, ó. Quero ver como é que ficou todas essas roupas no seu corpo, Mandy. Fiz um reels lá no Instagram. Então você pode ver todos, né, Marcelo? Eu vou experimentar todos e vocês depois vão me dizer qual vocês preferiram mais. As caixinhas, já vou guardar. Mãe, tu tá assistindo esse vídeo? Tô guardando as caixinhas. Porque todas as caixinhas de recebido, minha mãe pega. Ah, pra guardar, sei lá. Pra guardar foto, pra guardar, não sei o que. Pra botar minhas calcinhas dentro. Não sei se a mãe de vocês também é assim, mas toda caixinha ela guarda. Vamos pro próximo recebido? E eu acho que agora é o recebido que muita gente clicou também pra ver. Anitta! Anitta, tu nunca me notou no Instagram. Tu nunca me notou no Twitter, mas eu sou uma grande fã sua. Queria muito um dia ir numa festa contigo. Chama as trans. Com o Pepeca da Tailândia também, estou aqui. Mas ela me mandou, gente. Me mandou o quê? Os perfumes. Você vai envolver. Puse. Se fala Puse, gente. Puse, né? By Anitta. Olha que chique, gente. Nossa, o cheiro da caixa. Se o cheiro da caixa tá assim, imagina o cheiro que vai ficar. Olha aqui tudo, gente. É um novo conceito, né, Ké? Ó, são três fragrâncias diferentes. Fios de açúcar e marshmallow. Harmonia entre chocolate e morango. Marshmallow. E baunilha suave e mistura de morangos, né? Que é o Sem Volver, Preparada e Águas. Ela foi feita para te empoderar e libertar de todas as suas versões. Curta muito com segurança. Muito importante. E compartilha nas suas redes sociais. Estou compartilhando aqui. Gente, veio os três. É outro nível de cheiro. Outro nível de cheiro, né? Dá uma peteca cheirosa. Até quero falar uma coisa, porque é polêmico, né? Eu sei que muita gente fica falando... Ai, meu Deus, vai botar perfume. Assim, gente, isso daqui foi pensado, né? É próprio pra isso, né? É próprio. Quer usar, usa. Quer não quer usar, não usa. Não vai fazer problema nenhum. Exatamente. Vamos abrir, amor? Quer sentir o cheiro? Quer sentir o cheiro? Eu quero. Agora tu vai sentir o cheiro aqui. Não lá ainda, né? Daí não seria esse vídeo pro YouTube. Vamos... Vou abrir o Preparada. Olha, gente. Vem bem embaladinho. Olha que bonitinho. Olha que chique demais. Eu adorei. Ele é, né? Dá pra ter na estante. O Preparada é o harmonia entre chocolate, morango e baunilha suave. Vamos ver? Vamos. Nossa senhora, Marcel! Eita! Não! Isso aqui dá muito cheiro. Será que eu não posso usar? Gente, isso aqui é muito doce. Que cheirinho doce, sentiu? Deixa eu ver. Vem. Me diz o que tu achou. Caraca, que cheirinho. Nossa, muito bom, gente. Nossa. Eu já ia dizer que é meu favorito, mas eu quero sentir os outros também. Desculpe dizer, mas é cheirinho que abre apetite. Dá vontade de comer? Dá muita vontade de lamber. Dá vontade de lamber. Gente, o cheiro é muito bom. Caramba. Ah, é parede de sorvete? Dá, é muito. É muito cheirinho, assim, de... Sabe quanto vale uma doceria? Parece que tá bonitão. Esse aqui é o Se Envolve. Se Envolve é o quê? Se Envolver. É o de fios de açúcar e marshmallow. Uau! Esse aqui eu já não posso muito, por causa que eu não como mais açúcar na minha dieta, louca, brincadeira, ó. Ah, você vê que vai misturar, né? Eu tô liberado. Gostei também. Esse aqui é mais docinho, tem um cheirinho mesmo de marshmallow e açúcar. Nossa. É bom, mas o outro é melhor. Lembra a baunilha? Lembra. Mas eu, por enquanto, o meu favorito é esse daqui, gente, preparada. Nossa, esse aqui tá muito bom mesmo. Pô, meu amor. Pô, meu amor. E o último, que é o Agatha. Tá escrito até aqui, gente. Ginecologicamente e dermatologicamente. Eu só? Testado. Então é testado, gente. Eu gosto de coisa cheirosa. Eu gosto de pessoa cheirosa. Eu gosto de homem cheiroso, né? Eu acho que todas as partes... Menina cheirosa. Também, né? Então é isso. Esse aqui é o de morango. Esse aqui é a mistura da morangos. Vamos ver. É o morango. Ah, esse aqui é o meu favorito. Nossa, gente. Agatha. Parece de gloss, assim? Sim. De morango? Parece muito de gloss. Eu gostei mais do primeiro, hein? Tu gostou mais do primeiro? É mais docinho. Eu gostei mais desse aqui. Esse aqui não. Esse aqui é... Todos são muito doces, mas o Agatha, eu sei lá. Eu senti... Mais suave. Mais suave. Ah, eu amei tudo, Marcelo. Vamos testar hoje. Eu quero o primeiro. Então é isso. Milhões. Eu amei, amei, amei o recebido. E aí, gente? Você já usou? Você usaria? Você gosta? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos pra próxima? Que é a da Thin Liquid. Pois é. Eles sempre mandam o Mimbo, né, gente? Gosto bastante. Deixa eu abrir aqui. Uma camiseta, eu acho, ó. É a nova camiseta. Ah, a nova camiseta do time deles. Com a Marvel. Olha que chique. É da Marvel? É da Marvel. Aqui a gente tem roupa de academia. A gente tem perfume pra pepeca. A gente tem coisa geek. Tipo, a Mindy Candy é um misto de coisa, né, gata? Mas olha que tudo. Nossa, eu adorei, Marcelo. Capitão América. Capitão América. Liquid. Eu amei. Eu adorei, mas eu... Marcelo gostou mais que eu, né, Marcelo? Pra você, então, Mori. Obrigado. Agora, gente, são recebidos com o meu dinheiro, tá? Porque eu também compro, né? Quero começar com essa jaqueta. Não sei se vocês estão conseguindo ver ela inteira, mas essa jaqueta aqui... Não sei se vocês já perceberam, mas eu não tiro ela do meu corpo. Gente, essa jaqueta daqui é minha roupa favorita, acho que desse mês e do mês passado. Que eu comprei indo viajar pra um job no Rio de Janeiro. Ah, é do Rio? Rock in Rio. Rock in Brazil. Não, eu comprei na Renner. Gente, essa jaqueta da Renner custou R$199. E quando eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e eu falei, eu preciso dessa jaqueta. Olha como ela é linda, gente. Tô até com os bottoms do Kit Kat, né, que eu tava lá no job. Mas eu queria mostrar pra vocês as comprinhas também e coisas que eu gostei. Essa daqui eu acho que é minha roupa favorita. Eu tô me sentindo, assim, muito bela com ela. Boto com qualquer coisa, eu me sinto muito numa vibe anos 80, início dos anos 90 ali, sabe? Eu adorei. O que vocês acharam? R$190 por uma jaqueta jeans lindíssima, belíssima. Como essa tá valendo, né, Renner? Arrasou. Só não arrasou mais porque você podia me mandar os mimos também, né? Eu diria. Manda aí. Outra coisa que eu comprei, gente, acho que vocês sabem. Estou até usando nesse momento. Deixa eu tirar Crocs. Crocs. Comprei três Crocs, amiga. Olha esse Crocs. Tô tirando meu pé que eu tô usando agora. Eu só uso Crocs em casa. E fora de casa. Em todo lugar. Em todo lugar. Mas olha esse Crocs vermelho. Gente, eu amo. Tá, esse aqui é básico. Todo mundo já viu um Crocs, né? Vermelho. Mas olha o Crocs que eu comprei especial, gente. Gente, isso é da hora. É do Pokémon. Eu cobri um Crocs do Pokémon. Gente, olha esse Crocs do Pokémon. Muito legal, gente. Tava em promoção no site. Acho que custou 160. Por aí, gente. Tava em promoção. Acho que o pessoal não quis comprar. Não sei. Mas olha que lindos os detalhes. São com os iniciais de canto. Tá, acho que eu tô muito geek, muito nerd pro canal do YouTube. Eu sei que vocês não entenderam nada que eu falei agora. Mas é isso. Um Crocs do Pokémon eu amo. Recebi da Melissa. Só que aconteceu um porém. Até mandei mensagem pra eles. Não é culpa deles, tá, gente? Os Correios integraram. Entregaram. Só que veio quebrado. Que é o quê? A coleção da Melissa com a Tok Tok. Olha que lindo. Não foi o sapato que quebrou, tá, amores? Mas veio as taças e tudo mais que tava dentro da caixa. Que são os produtos da Tok Tok. Veio quebrado. Já botei no lixo porque tava só caquinho. Obrigada, Correios, por destruírem meu sonho. Mas olha que fofinho. Eu achei muito fofa essa coleção. Sério. Quebrou o recebido, mas eu depois vou comprar porque eu achei bacana. E aqui em casa a gente tá sem copo porque a gente quebra um por dia. Pra falar a verdade, né? Mas tem várias coisas. Eu acho tudo. Eu amo muito Melissa também, gente. Olha esse tênis. Caramba. Eu já percebi que eu uso muita coisa de borracha, né? Eu adoro. Acho que vocês já perceberam também que faz muito meu estilo. Esse tênis aqui eu vou usar o tempo todo. E super comendo com essa jaqueta. E é cheiroso demais. Sim, dá vontade de comer, né? Não sei se vocês também... Melissa sempre cheiro. Melissa sempre cheirosa. Outro recebido de uma marca que eu amo. Que eu sou do Squad até. Só que esse daqui não é público, tá? Gente, mas eu realmente uso muito. Que é a Neutrodina. Me mandou mais um kit. Acho que se vocês olharem por toda a minha casa, gente. Eu tenho produtos de Neutrodina por tudo. Porque realmente... Estou com o protetor solar com base da Neutrodina. Deixa eu pegar pra vocês. Que é esse aqui, gente. Só uso esse daqui. Ah, não. Mas agora que tá chegando o verão. Com cor, olha. Isso aqui é tudo. É tudo. Ih, vamos ver o que tem aqui dentro dessa... Nesse é certo. Ai, eu amo! Eu amo, só que eu já tenho. Já tenho tudo. E o que eu vou fazer com isso aqui? Vou dar pra minha irmã. Eu tenho porque até o que eu tô usando tá acabando. Na verdade, não vou dar. Vou pegar... Vou guardar pra usar. Porque tá acabando, gente. Que é o Bright Boost. O Bright Boost, isso aqui é tudo. Eu uso antes da maquiagem. Antes de passar protetor. A pele fica maravilhosa. Isso aqui veio com o quê? Com um colarzinho. Deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Colar. Ai! É colar ou é pulseira? É um colar, sim. Descocinho. Olha que lindo, gente. Minha mão suja de delineador. Me borrei, agora vocês viram. Mas eu amei. E não sei se vocês perceberam também, mas dourado é uma cor que eu estou usando muito. Eu não tenho mais quase nada de prata. Só uso dourado. Ui, dourado. Acho que eu fiquei loira, só quero usar... Gold. Ouro, gold, mas eu adorei. E já lá. Neutrodina. E olha essa necessaire. Caramba, perfeita, né, gatas? E a última compra, gata? Essa daqui, o Marcelo que fez, que a gente perdeu de gravar rios até. O que é isso? Perucas. São três perucas. Mas, Mendes, isso aqui é peruca pra quê? Tá pequenininha essa peruca. Tá pequenininha. Pra cachorro e gato. Pra pet. Pra pet, gente. Peruca de pet. Não, gata, olha isso daqui. Marcelo. Vem cá, Beverly. Quer botar na Beverly? Olha essa. Essa aqui parece a da Annabelle, não parece? Porque, ó, tal mãe e tal filha. Ih, Carlinhos. Pronto, gente. Só pra vocês terem uma noção. Não deu muito certo, né, filha? Não deu muito certo, até a cabecinha pequena. Mas a polenta vai ficar melhor, eu acho. Vai ficar melhor. Mas é isso, gente. As comprinhas de hoje. O que vocês acharam? Eu acho que ela não gostou muito. Eu também acho. Cabeluda, ela já é cabeluda. Vídeo toda terça, quinta e sábado aqui no canal. Um beijo da Mindy. Tchau. Uau.